Então é isso, eu tô quase conseguindo. Tudo se movimentando junto com ela, ela correndo, ela rápida, tomando decisão rápida. Isso é incrível. E o Mercúrio, ele para tudo e se movimenta. Então, tipo, é um diferente do outro. Tá hora demais. Eu prefiro o do Mercúrio ainda. Misturando com o da Macari. O Mercúrio é muito boa, cara. O Mercúrio não tem que ficar. E assim, pra mim, as cenas de velocidade do Flash não superaram nem a do Snyder Cut. Verdade, concordo. Tem uma do Snyder Cut, que tem lá um grupo de pessoas e começa a cair um prédio em cima deles. A gente vê o Flash de super velocidade, pegando tudo. Aí tem um momento que você vê dois Barry e tal. Verdade. Você vê em velocidade. Cara, muito louca. A cena final, então, pra mim, não teve nenhuma cena nesse filme que te emociona tanto quanto aquela cena final do Snyder Cut. De trilha sonora. Até a cena engraçada correndo, que o Superman tá voando com o prédio e ele tá correndo com as pessoas. Ele é bom e legal. Ah, mas aquela lá é do... Empurrando o carro, né? É? É. Ah, mas ela é legal também, essa cena. Eu gostei dela. É legal. Ah, tá, tá. É legal. É que eu não gosto de elogiar esse filme. É, de Ozzy. Que filme? Não, esse filme não existe. O quê? Ele não... Foi apagado. O Barry apagou ele da linha do tempo, né? Nesse filme aqui agora. Ele não existe mais. Mas aí, tem mais coisas do filme pra gente comentar? Deixa eu ver. A gente falou da... Eu acho que não, cara. É, o filme como um todo. A gente deu as notas, analisamos os filmes, criamos teorias. Tem mais teoria pra criar? Tem. Mas isso aí fica pra um outro podcast, que a gente troca ideia sobre o futuro aí do de si mesmo. Cara, o chat levantou um negócio aqui, que aí eu não vi o filme, não sei entender direito, mas vocês vão entender melhor. Que é, o pessoal tava aqui reclamando que o Flash voltou no tempo pra salvar a mãe dele, mas não explicou quem é que matou a mãe dele. Sim. O pessoal tava reclamando disso aqui. Então, é um tema legal. A gente entrou nisso daqui, realmente, tipo, lá no início, a gente vê que o pai do Barry chega e encontra a Nora Allen na cozinha caída, com uma faca na barriga. E aí, ela tá morrendo, ele olha pro Barry, ele grita pro Barry, o Barry desce a escada, olha lá a mãe dele, e o Barry sai correndo da casa chorando e tal. Então, ele pode chamar ajuda, né? É. O pessoal, ela chora. É. Não, é porque era mais fácil dele pegar um telefone, sei lá, ligado, mas tá bom. E aí, ali a gente não vê quem que matou ela, e a gente sabe que não foi o pai do Barry. Então, quem matou ela? Pô, ela se machucou e enfiou a faca na barriga. Então, o diretor falou que foi o Flash Reverso. Aí que tá. Aí ele falou que a sequência do filme mostraria isso. É pra quem tá aqui agora e não assistiu o começo da live, o Luiz, ele conversou com o diretor, o Ed Muscat, e ele revelou pro Luiz que foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry. Que, pra quem não sabe, em todas as mídias que mata a mãe do Barry é o Flash Reverso, pô. Cara, na verdade, eu não tenho certeza. Ó, no... Na série é o Flash Reverso. Essa cena mostrou em todas as temporadas. É. Nos quadrinhos, cara, eu lembro que na versão principal era um ladrão que tinha... Era, né? Era um ladrão. Mas eu acho... Até na animação do Flash Point também, não foi o Flash Reverso que matou. O Flash Reverso manipula ele a voltar lá e mudar tudo, mas não foi o Flash Reverso. É, não, é verdade, é verdade. É na série. É na série. É só na série que isso ficou bem claro, assim. A série é tão importante que a série vai fazer com que o filme use o Flash Reverso agora. Não, cara... Ó. Eu achei bizarro que o negócio que tu falou, que o bagulho... Os poderes do raio, porque era na série... A série que criou isso... Não, eu falei com o Ed Muscat sobre isso também. Ele é fanzaço da série. Ele falou que assistia, a gente comparou ali os dois Barrys, né? Porque ele falou pra mim... Você ficou trocando ideia por quanto tempo com ele? Uns 15 minutos, mano. Caramba, ele falou bastante coisa. Foi direto ao ponto também, né? Não, porque foi tipo assim... A Warner falou pra mim que, ó... A gente vai chamar os influenciadores e tal pra fazer um meeting grid, pra conhecer ele, né? E aí cada um vai poder fazer uma pergunta e tirar uma foto. Aí eu escrevi uma pergunta ali, eu ia perguntar pra ele... Além do Flash Point, quais HQs da DC ele leu pra fazer o filme, se inspirou e tudo mais. Só que aí chegando lá, era tipo assim... Acabou formando uma rodinha com todo mundo, né? Só que eram os influenciadores que eles não falavam muito de heróis. Eles estavam lá pra tirar uma foto, conversar e tal, mas eles falavam muito. E aí eu comecei a falar com ele sobre o filme, sobre o Flash, né? Eu falei que eu tinha um canal que eu falava muito do Flash e tudo mais. Ele perguntou o nome de cada um. Desenrolou, legal. Perguntou qual era... Cara, ele entendeu. Ah, ele entendeu. Porque assim, na minha cabeça eu tava falando e tal, só que assim... Eu não sei se ele entendeu o que eu queria falar. Mas ele sempre tava respondendo ali o que eu queria. Porra, então entendeu. É, eu falei... Hello, nice to meet you. My name is Luis. I have... The books on the table. É, então... Flash is very good. Então, eu falei que eu falava muito da série da CW e tudo mais. Ele falou, pô, eu curto a série e tal. Aí ele fez umas perguntas pra ele. Ele falou, pô, o que você achou do filme? Aí ele que perguntou, quem você acha que matou a mãe do Barry? Ah, legal. Foi ele que perguntou. Ele já queria. Cara, ninguém me pergunta isso. Não, é porque a gente tava trocando ideia e tal. Aí ele tava, tipo assim, ali onde o cara tava e a rodinha, né? Aham. Aí eu comecei a falar pra ele que eu tinha o meu canal que falava do Flash. Ele saiu e veio do meu lado, cara. Pô, legal. Aí eu falei, pô, o cara tá do meu lado e agora? Aí eu comecei a falar com ele. Se você... Cara, o cara foi do meu lado. Fudeu muito. Ainda bem que foi o diretor. É, então, aí... E, mano, o cara é gigantesco. Ele tem uns dois metros de altura, velho. Aí ele começou... Ele foi perguntando. Ele falou, pô, quem você acha que matou a mãe do Barry? Eu falei, eu acho que foi o Flash Reverso. É, foi o Flash Reverso. Eu mostrei isso na sequência. Aí a gente foi conversando e tal. Aí ele falou, o que você achou do Barry? Eu falei, esse Barry é diferente do da série, né? Eu gostei que ele criou os planos juntos. Aí você entrou no assunto da série, né? É, então, eu falei, eu gosto desse Barry porque no filme, ele criou os planos sozinho. Ele não tem uma equipe. Então, ele que é inteligente, o jeito que ele tratou ele eu achei legal. Aí ele falou, pô, é verdade. Os dois Barry são diferentes. E ele me falou que quis deixar também esse Barry bem diferente do da série, da personalidade, pra retratar as diferenças, né? Aí ele entrou no assunto do Batman. Ele falou, pô, e o Batman? Como você acha que ele sabe dessas coisas aí do multiverso? Eu falei, eu acho que ele é velho, né? Ele já viveu muito tempo. Ele descobriu. Ele falou, então, tinha uma cena descartada do filme que explicaria. Ele mesmo foi... Eu estava pensando que você estava perguntando. teve cena deletada do Batman. Ele estava guardado, ele queria soltar isso. É, e quando a gente se encontrou, ele aparentemente, acho que ele já sabia que ele ia ser o diretor do filme do Batman. Então, ele falou muito do Batman também. Aí ele falou, não, pô. Ele queria encontrar alguém tão nerd quanto ele, né? Ele encontrou você. É, porque tinha os caras lá que... Só que os caras não estavam desenrolando. Estavam falando, ah, o filme é divertido, não sei o quê. Aí quando eu comecei a falar do Flash, ele veio e começou a falar também. Legal. Aí eu mostrei meu canal para ele, ele viu e falou, nossa, quanta gente que curte e tal. Aí a gente tirou a foto que eu postei lá no Instagram. Aí, ó. Foi bem da hora. O ruim é que, como era o Meet & Greet, eu não podia gravar nada com ele. Não podia, porque era a Warner que fez as imagens lá. Mas foi bem da hora, cara. Ele é muito gente boa, muito gente boa, cara. Ele sentou do nosso lado e veio te dar foto com todo mundo aqui assim atrás. É, eles assistiram na nossa fileira, né? Assistiu lá, né? Do ladinho. Então.